Olá amigos do Spinning, acabei aqui de fazer mais uma pescazinha e apanhei aqui mais um robalinho e achei engraçado fazer aqui uma dica para vocês, muito simples, mas que por vezes faz uma grande diferença para chegarmos a casa com o nosso peixe bem fisquinho. E qual é essa dica? Então eu acabei de apanhar aqui um robalo, como podem ver, e o que é que eu posso fazer se eu estiver numa zona onde isso tenha condições, não é? É colocar o peixe dentro de água. Posso usar ou colocá-lo lá diretamente ou então usar um saco de rede como eu tenho aqui e coloco o peixe aqui dentro, porque é mais fácil e vou manter o peixe fresco por mais tempo. Imaginem que eu ainda vou estar aqui mais umas horitas à pesca, por exemplo, e se eu colocar logo o peixe dentro da mochila, dentro do saco, normalmente ele vai chegar a casa já assim com aquele aspecto que parece que já tem mais tempo e acaba por ser um peixe já não tão fresco. Basta levarmos então um saco de rede, como eu disse, colocamos o peixe cá dentro e colocamos então o peixe na água para se manter mais fresco. Certo, malta? Uma dica bem simples e prática e que não custa nada e que chegamos a casa com o peixe mesmo, mesmo, fresquinho. Certo, malta? Até à próxima e bons lançamentos!